Bom dia, Brasil! Tudo bem? Olha como está o nosso belo hoje. Hoje é dia de lavar com shampoo, condicionador, tratar. A fibra dele, na minha opinião, está meio já ressecando, porque também ficou presinho ontem. Mas eu acho que hoje eu vou dar uma lavada nele e estou na dúvida em qual etapa que eu vou tratar. Eu acho que eu vou dar uma reestruturada nele, porque reestruturar repõe proteínas no cabelo. Não é nem proteínas, eu esqueci o nome do breguete, que é menor do que a proteína. Repõe e depois eu acho que eu vou fazer uma omectação, porque eu sou dessas assim. Estou pensando ainda, quando eu tomar decisão eu falo com vocês. Fala aí, minhas negas, tudo bem? Cabelo de hoje. Hoje eu passei um dia corrido e intenso. Tenso fazendo coisas que eu gosto. Estava desenvolvendo um media kit para um projeto que eu conheci, gostei. Percebi que a Amanda estava precisando de um apoio em algumas coisas. E eu acho que a gente, classe pobre, preta, gorda e trabalhadora, tem que se unir. Então, o que cada uma pode fazer para ajudar a outra? Então, eu dei a minha contribuição. E aí eu levei um tempinho e acabei nem cuidando do cabelo. Gente, deixa eu aproximar para vocês, para vocês verem como é que ele está. Está precisando já de um cuidado, né? Dando uma lavagem, entendeu? Um cuidadinho a mais. Então, talvez amanhã cedo eu faça isso, não sei. Mas, a princípio, está macio, está com um toque nutritivo. Não está aquele cabelo áspero, aquele cabelo que a gente sente, né? Quando você pega assim, que ele faz um barulho, como se ele estivesse com ausência de água. Se eu molhasse e ele modelasse, também daria certo. Mas, ele já está na hora de ter uma reposição. E aí, a minha ideia hoje seria fazer uma reposição, uma reestruturação e seguiria com a nutrição. Mas, deixei ele assim. Ah, o natural. E vocês, o que fizeram no cabelo hoje, me conta? E aí, o que fizeram no cabelo?